E aí pessoal do Youtube, que é o Jotatur, vou trazer mais um vídeo para vocês Hoje trazendo aqui mais batavinha surpresa da Patrulha Canina Quem segue o canal já viu que eu trouxe a coleção que vinha miniaturas da Patrulha Canina Os distintivos e agora tem uma nova promoção, os novos brindes que são os lanças discos Você pode ver aqui, lança discos da Patrulha Canina Nesse vídeo vamos abrir aqui um de cada personagem, um do Chase, um do Rubble, um do Marshall e uma da Sky E vamos ver o que a gente consegue tirar desses lança discos Cada embalagem aqui mostra mais ou menos quais são os discos que tem na coleção Você pode ver aqui a Everest, a Sky e o Rubble Aqui tem, se eu me engano esse aqui é o Rocky, o Chase e o Zuma Esse aqui só está mostrando como é a coleção, não indica que vai sair eles aqui na embalagem Eu espero que a gente consiga abrir e tire pelo menos 4 diferentes né Aqui, novamente o Chase, o Zuma e a Sky E por fim aqui O Rubble, o Marshall e o Tracker Tracker, não sei o que pronúncia desse cachorro aqui Esse personagem aqui, acho que é Tracker né Então, deixa eu colocar isso aqui pra trás E vamos ir abrindo aos poucos aqui e ver o que a gente consegue tirar Começar aqui com o Chase Como qualquer outro coleção Batavinho surpresa né Ele tem aqui um abre fácil Aqui na parte de cima Deixa eu ver se consigo abrir aqui E que é só puxar Se não tivesse quebrado Vamos lá, um pouquinho aqui Vou abrir fácil Vamos lá Fica um abre fácil Deixa eu abrir aqui E aqui embaixo eu fico brinde Foca a câmera Foca a câmera Isso Aqui embaixo eu fico brinde Então vamos abrir aqui Tiramos aqui Esse aqui é o Tracker Tracker Não, isso aqui é o Zuma É o Zuma aqui com a sua roupa especial né Felizmente eu não conheço muito de patroler canina né Também tinha essa parte aqui que eles viram Parece que são super heróis né Mas aparentemente esse aqui é o Zuma Bem legal aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui da embalagem Pra mostrar pra vocês como é o lançador É o Que ele é o lança-disco Mas eu acho aqui Aqui Isso aqui é solto Aparentemente tem um adesivo aqui Pra você colar no disco Aqui Aqui o manual Instruções Que é ensinando como jogar Então deixa eu Colar aqui o adesivo Do Zuma Deixa eu ver se eu encontro aqui ó Pontinho pra poder colar Ok Tirei aqui Tirei aqui Vamos colar aqui no disco Certo Aí pelo manual aqui Você Pega aqui Coloca Nessa posição aqui E aperta Mais uma vez aqui Você encaixa E aperta Então aqui é o nosso Lançadisco Mas caso você não queira usar ele como lançadisco Ele tem aqui esses pezinhos Que você pode deixar ele de pé Como enfeite né Isso Aqui ó Como enfeite Então o nosso primeiro aqui É o Zuma Como aqui super herói né Bem legal aqui Vamos ver o nosso segundo aqui Embalagem do Rubble Já deu pra ver né Que tem bem mais do que apareceu aqui embaixo né Hehehe Apareceu um que não tinha aqui na embalagem Então quer dizer Tem bem mais do que oito né Porque Tinha mostrado aqui nas embalagens Oito tipos diferentes Então tem mais Isso é bom Hehehe Melhor pra gente colecionar né E menos chance de vir repetido Hehehe E quanto mais Tem de diferente né Mais difícil de vir repetido No menos na primeira compra né Hehehe Então vamos ver aqui o segundo Tiramos aqui o Robo Robo aqui com a sua Com a sua roupa de pirata Bem legal aqui ó Ele aqui com a Chapada de pirata A bandana aqui né Bem legal Esse aqui eu vou deixar embaladinho né Os próximos vou deixar embaladinho Pra não pegar poeira né Já mostrei pra vocês como funciona Hehehe Depois eu vou ver que Se eu arranjo um jeito também De embalar isso aqui Embalar ele Pra não estragar né Que é bom a gente cuidar das coisas né Hehehe Tá ok Tá aqui o Rubble A única coisa que muda aqui É a cor né Dos Vindo que o O disco foi da mesma cor né Laranja Mas aqui o lançador É esse aqui Laranja um pouco mais escuro né Quase vermelho Então tiramos aqui o Rubble Ok Deixa eu tentar dar uma limpada aqui né Hehehe Cheio de bagunça Tudo bem Próximo aqui é do Marshall Vamos lá Vem abrindo Acho bem legal essa promoção aqui né Desses brindes aqui da Batavinho Da Patrulha Canina né Que sempre vem algo diferente Então eu sempre fico de olho né Hoje é a terceira coleção diferente Do mesmo tema né Da Patrulha Canina E sempre alguma coisa bem interessante né Vamos ver o próximo Tiramos o Zuma novamente Mas agora ele com a Sua roupa normal né Bem legal aqui Bem legal aqui O disco veio diferente né Veio marrom agora Bem legal aqui O Zuma E o seu lançador veio verde Bonito hein Gostei dessa cor aqui Gostei mesmo Ok O nosso último aqui Que é o da Sky Vamos lá Vamos lá Vamos abrir aqui O abre fácil Que não é tão fácil assim Ok Torcer pra não vir repetido O nosso último é Tiramos aqui o Rocky O Rocky Não sei qual é a pronúncia correta Ele aqui né O Rocky Eu já chamo de Rocky Ou pode ser Rocky só Aqui ó Bem legal aqui O disco veio rosa né E o lançador em amarelo Bom né Abrimos quatro Veio quatro diferentes Então Tivemos sorte Tivemos sorte Bem legal aqui Sendo aqui o Rocky Ou Rocky O último disco do vídeo Então é isso pessoal Então é isso pessoal Esse aqui foi o vídeo Trazendo essa nova coleção aqui né Da Batavinho Surpresas Que é o lançadores de disco Da Patrulha Canina Tiramos aqui Dois uma Né Mas pelo menos com roupas diferentes Né Então não é repetido Menos mal Tiramos aqui Tiramos aqui Um Rubble Pirata E tiramos aqui O Rocky Bem legal aqui E mais uma vez aqui Para mostrar para vocês O lançador Lá Um, dois, três e Foi Hehehe Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima